Olá, boa noite. Podem bater palmas. Eu acho que este espetáculo se pagou o IVA e bater palmas também se paga IVA. Portanto, podem bater mais forte. Estamos aqui hoje para celebrar um dia muito bonito, um dia importante. Não só porque a iluminação de Natal já chegou a Amarante, já começou mais cedo e, portanto, para quem ainda não viu, convido que no final, com um bom agasalho, possa ir em família a visitar a iluminação, que está muito bonita, como de resto. Tem sido assim nos últimos anos, a Amarante tem primado pela belíssima iluminação de Natal. Mas estamos aqui para falarmos de arte. Arte de igual para igual, porque é através da arte que nós podemos sensibilizar não só os mais novos, como os mais velhos, para aqueles direitos fundamentais que são os direitos da criança. Estamos assim a assinalar o 33º, ou seja, 33º, para os mais pequeninos, aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, este espetáculo que é organizado pela CPCJ, pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, portanto, aqui da Amarante, e também faz parte da oitava edição da campanha Amarante de Igual para Igual, que é promovida pela Câmara Municipal. Um aplauso para as duas entidades. Não só por este espetáculo, mas por esse trabalho que fazem nesta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na sua proteção e na proteção dos seus direitos fundamentais. Ora, nós vamos ter aqui um espetáculo que pode parecer longo, mas não vai ser. Vai ter cerca de uma hora e meia, mais ou menos. Isto para começar a mandar mensagem aos vossos maridos, para os virem buscar cá mais daqui um bocadinho. Vai ter cerca de uma hora e vai ter um pouco de tudo. Vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança e... Mais um bico, porque também não há mais. Mesmo só isso. Vamos começar. Eu peço que venha aqui ao palco a Ana Carvalho, a Presidenta da CPCJ da Amarante. A senhora está aqui, que é uma reina amiga, que ainda porque somos amigos há muitos anos, porque é jovem, ela tem 32 anos. Precisamos de trabalhar para os direitos das crianças. Mas antes disso, queria agradecer a todas e a todos por estarem aqui. Esta sala está muito bonita. Queria agradecer à Câmara Municipal de Amarante, claro, aqui na figura do Sr. Vice-Presidente. Queria agradecer à equipa da campanha de Igual por Igual, que também proporcionou para isto acontecer. Ao teatro, à Filandorra, que nos vai presentear a seguir. Acho que aconteceu alguma coisa, mas nada de grave. Queria agradecer a uma menina, porque há uma surpresa, sim. Há uns pontos dançantes. E não podia deixar de agradecer à voz dessa menina. Ao CCIA, claro, que também nos cedeu este espaço e nos vai abrilhantar com as performances dos alunos dos cursos profissionais de dança e de música, claro, aos professores. E onde está aqui a direção, CCIA, claro, muito obrigada. Quero agradecer à equipa da CPCJ também, à minha chefe. E a todos vocês, os que estão aqui e os que estão em casa. Nós estamos aqui para celebrar o 33º aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças. E, claro, há aqui muitas crianças hoje na sala. E é por vocês que nós aqui estamos, porque precisamos mesmo de todos, para que as nossas crianças sejam muito felizes. Um forte aplauso. Eu estava aqui, quando estávamos a falar, queres agradecer à tua chefe, já eu tenho um problema com o meu trabalho no canal público, vocês são todos os meus chefes. Portanto, a televisão é um bocadinho mais exigente. Agora vou pedir também, outro velho amigo, não que seja velho de idade, mas também porque somos amigos há muitos anos, vou pedir que venha ter connosco o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Jorge Ricardo. Vamos compartilhar esse microfone, novamente. Aqui está. Já nos convidamos lá fora. Prazer. Prazer é todo meu. Bem, muito boa noite a todos e a todas. Obrigado também pela vossa presença. Neste dia também importante, em que se comemora, como disse aqui a doutora Ana Carvalho, um dia muito importante para as crianças, para os nossos jovens, e portanto, na pessoa da doutora Ana Carvalho, queria cumprimentar e agradecer o trabalho que é feito pela CPSJ da Amarante, mas também agradecer a todos vocês, porque acho que isto é um trabalho que tem que ser um trabalho coletivo. E portanto, esta iniciativa que se insere aqui na campanha da Amarante Viva Alta Igual, uma campanha que já começou há oito anos, mas que mantém o mesmo objetivo de sempre. Isto é, contribuir para a promoção de uma cultura aqui na nossa comunidade de igualdade e não discriminação. E esta não discriminação pode ser em razão, seja ela da razão do género, do sexo, da idade, da deficiência, e portanto, é todo um trabalho que é feito ano após anos. Ano após anos, para sermos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde as oportunidades sejam para todos, e portanto, hoje o foco é nas crianças. E aqui eu sei bem o trabalho da doutora Ana Carvalho e de toda a equipa, um trabalho difícil, mas um trabalho que procura, diria, dia após dia, em que as crianças que muitas vezes são sinalizadas, que as crianças são muitas vezes aquelas crianças que nós pensamos que não têm as mesmas oportunidades, que não têm o mesmo futuro, mas que possam vir a ter. Eu acho que esse trabalho todo tem que ser feito, e continuamente, semana após semana, para que se abam as portas também para todos. A convenção, como aqui já foi referida, dos direitos da criança, foi há 33 anos, mas muito caminho foi feito, e muito caminho a fazer. E portanto, todos nós temos que estar bem cientes de todo este trabalho que nós temos que fazer para que tenhamos uma sociedade, como disse, uma sociedade mais justa, mas uma sociedade que tenha as oportunidades para todos. E é por isso, e caro amigo Zamanel, também é um prazer ter-te aqui, e com esta tua disponibilidade, com esta tua alegria, que também, ano após ano, tens vindo aqui a brilhantar esta apresentação, e por isso também é um agradecimento, e este trabalho só prova isso mesmo, que é um trabalho conjunto, um trabalho de todos, e que tem aqui este objetivo preciso, que são as crianças. E é por isso que eu termino hoje com umas palavras da Sofia Melbreina, que diz, porque nós vemos, porque nós ouvimos, porque nós temos, não podemos ignorar. a banho das crianças, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até porque, o Sr. Vice-Apresento, tem nas mãos esta responsabilidade de pôr os direitos, ou melhor, de colocar os direitos das crianças em ordem, e para que, de facto, eles sejam executados. E é uma pessoa da minha estima e consideração, e tenho a certeza absoluta que é um homem que se preocupa com estas questões. Mais a vez, muito obrigado, e boa sorte para o que ainda resta deste mandato, que são três anos. Agora vou-vos pedir um aplauso. São muitos nomes, e serão-me nós obrigada a dizer, mas eu, acho que merecem este respeito, porque são meninas, muito bonitas, vão fazer aqui um belíssimo trabalho, e porque, ainda não vamos falar muito delas, se calhar, naqueles anos, nesta área também da dança, vamos ter a Ana Carolina Almeida, a Ana Margarida, a Ana Margarida Félix, a Ângela Lopes, a Carlota Leita, a Inês Pinto, a Maria Teixeira, a Marta Miranda, a Sara Saiman, a Sara Martins, o Fernando Varjão, a Maria Rafaela, a Marta Pereira, e o Pedro Castanheira, são todos alunos do 11º e 12º ano, do curso profissional de dança, deste belíssimo espaço, que eu orgulho, tenho muito orgulho de dizer, que é da Amarante, que pertence a Amarante, e não há muitas terras com um espaço como este, vão trazer ao Mercado Triana, um aplauso, para estas meninas e para as pessoas. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Isso é o meu deus. O meu deus é o balé, de facto. É das áreas da artes mais bonitas. Agora vamos ter um momento musical. Queria música? Sim, sim, muito bem. Então vamos ter agora um momento musical. A Handel's Celebration. Quem vai fazer parte deste momento musical é a Catarina Carvalho no violino. O João Teixeira no clarinete. A Joana Olin no violino. O Luís Ferreira no contrabaixo, a Maria Joao Teixeira no violino. A Maria Eduarda Teixeira também no violino. O Gonçalo Silva no saxofone. todos eles são alunos do décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano do curso profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão de Cordas e Teclas. Um aplauso para eles, o Paulo de Vaz. Música 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 Say you're one for the trouble, two for the time, come on y'all, let's read this. Freeze. I'm going home. Do I have your attention? Do I have your attention? Is you taking notes? Three, two, four. We about to go off, off, off. And the speakers go blah, blah, blah. Everybody turn up, up, up. It's about to go down, down, down. Make the whole room spin, spin, spin. Turn the bass up loud, loud, loud. We about to go in, in, in. O que é isso? O que é isso? Agora vamos ter mais um momento musical, são duas belas canções, a Miratine Ré e também Somewhere in the Memory. E vamos ter aqui a Catarina Carvalho ao violino, o João Teixeira no clarinete, a Joana Olinho no violino, o Luís Ferreira no contrabaixo, a Maria João Teixeira no violino, a Maria Eduarda Teixeira também no violino, o Gonçalo Silva no saxofone. Eles são alunos do décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, alunos e alunas, deste curso profissional de instrumentista de sopros e percussão e cordas e teclas. Se nós temos que ser inclusivos, esta escola mais do que nunca é inclusiva, certo? E isso vê-se e nota-se daquilo que os alunos estão aqui a fazer. E já agora, se uma pessoa com uma certa idade já pode vir para cá para um cursozinho, eu escrevo já que pode ser. Um aplauso para eles. Agora sim, um aplauso. Aplausos 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 Amém. 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 Busquem 그런데 com seus galvinhos. Mas ... Mas fico é isto. Está bem. Esse é o meuателей. Muito bem. Nesta questão ensinamos a cem tereiras. Você está a preparar a vossa vidinha e não vem à frente. Muito bem, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Isto ? Pode até ter palmas. Ora, cá está um grande problema, porque agora vamos falar de pecados. São sete pecados capitais. E vamos, eu vou ter que dizer, estes dois vamos com muita pujança, porque eles pediram lá atrás, para eu dizer com muita pujança que quem faz parte é o Marco Sousa. Ah, dá a palma do Marco Sousa, é o Marco Sousa. A Maria Rafaela Gonçalves. E os outros, eu posso ter que falar com muita força. Muito obrigado. Também para a Liana Silva, o Fernando Varejão, a Lara Gonçalves, a Maria Ribeiro, a Marta Parara e Pedro Castanheira. Todos os alunos e alunas do 11º ano do curso profissional de dança. Um aplauso, vamos ver os sete pecados capitais em jeito de dança. Aja Marta! Ah! Marta! 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 O que é isso? 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 Sim. Não tens Maria ou és Noah? Noah. É o que a gente quiser, não é? Ah, é muito bem. Pronto. Uma pausa. Olha lá. Outras três. Embaixo e em cima. Embaixo e em cima. Embaixo e em cima. Pode ser? Agora você vai fazer um aluncamento. Muito obrigado. Parabéns. Bem, mas temos que chamar as pessoas aquilo que elas querem. Se a pessoa é Maria e gosta que chamem pipi, titi e cocó, a gente chama, não é? Não é o caso aqui da Noah. Tem uma muito bonita. Bem, agora vamos ter um piano novamente. Porque vamos ter mais um conto dançante. Chama-se Amigos a Valer. E quem vai fazer parte é a Ana Carolina Almeida, a Angela Lopes, a Carol Leite, a Sara Martins. São alunas do 12º ano do curso profissional de dança. E temos então esta interpretação de um conto da autoria de André Abreu, mais uma vez. E com voz-off da Mariana Carneiro. E deste ponto foi retirada a citação da oferta Os Amigos Verdadeiros Nunca Nos Deixam Sozinhos. Eu vou repetir. Os Amigos Verdadeiros Nunca Nos Deixam Sozinhos. Isto para nos lembrar a importância da amizade na infância e ao longo da vida. Os Amigos Verdadeiros Nunca Nos Deixam Sozinhos e respeitam-nos sempre como nós somos. Amigos Verdadeiros Amigos a Valer. Certo dia, o rato Gaspar, que viveu na cidade, saiu para visitar o seu amigo Lucas, que morava no campo. Quando chegou lá a casa, o gato nunca quis saber do seu velho amigo, porque tinha arranjado uma nova companhia, o Cão-Ala Briga. Os novos amigos estavam tão entretidos a brincar, que quando o Gaspar lá chegou, nem se ia perceber. De somado, fez tudo para chamar a atenção, mas não valeu de nada. Trepou árvores, subiu muros, fez buracos na terra, saltitou entre as montanhas de folhas floridas e nada. O Lucas e o Robin estavam tão dedicados que não prestaram atenção ao Gaspar. Muito triste, o rato decidiu regressar a casa e pelo caminho encontrou uma raposa, sozinha num banco de jardim. Era a Pantofinas. Um pouco a medo, o Gaspar aproximou-se e a raposa, que até é bem matreira e sempre desconfiada, deixou-se ficar. Estava carente e apenas queria fazer novas amizades. Passado pouco tempo, os dois já brincavam como velhos amigos. O rato regressou a casa feliz e percebeu que os amigos verdadeiros nunca nos deixam sozinhos. No dia seguinte, já não regressou ao campo, mas sim ao jardim. E para seu grande espanto, a Pantofinas lá estava à sua espera. E assim foi, um dia, outro dia, até sempre. Assim são os amigos agora. Aplausos 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 Música 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 Agradecer novamente à CPCJ de Amarante, que faz um trabalho silencioso, mas muito, muito importante e relevante, para que ninguém passe necessidades, eles atuam sempre na primeira linha, estão sempre à frente, mas muitas vezes com o rosto que não se vê, mas é um trabalho que depois se reflete no futuro. Agradecer também ao município de Amarante, na pessoa do senhor vice-presidente, por estar aqui presente, agradecer a toda a gente que proporcionou este momento, agradecer também ao CCA, nomeadamente aos vossos professores que foram, segundo quando sei, incansáveis com a CPCJ e com o município, na promoção deste espetáculo mais uma vez, espetáculo brilhante e que só nos deve a melhor a todos. Um aplauso para todos eles, um aplauso para todos eles, um aplauso para dizer que temos muito talento, muitos artistas, seguramente que muitos deles não irão seguir a carreira artística, infelizmente, porque no nosso país, infelizmente, é um país muito inculto, não valoriza a cultura e a arte, como ela deve ser valorizada, um espetáculo de dança, de baleia, de ópera, em Londres, em Paris, ou de qualquer esgota, em menos de 20 minutos, bilhetes a custar 200 euros, e em Portugal, às vezes, nem de bordo, as pessoas vão. Infelizmente, somos um país ainda muito pobre em termos culturais, mas vamos fazer o nosso caminho, a vossa geração tem feito a diferença, a minha já fez um bocadinho, a vossa está a fazer ainda mais, e o que é certo é que eu tenho certeza que Amarante, que é a sociedade criativa da Unesco, vai continuar a expandir e a espalhar esta arte, aliás, é uma teoria, só para terminarmos, italiana, que tem a ver com a cultura líquida, que se espalha um pouco pela cidade, pelas ruas, e vocês fazem parte dessa cultura líquida, porque vocês daqui também levam a arte para as vossas casas. Muito obrigado, e agora vamos fazer uma coisa, vocês vão-se pôr todos de pé, vamos tocar o hino, não, vamos pôr-os de pé, pode ser, estamos mesmo a fechar, já ficam de saída, para quem precisa, porque vamos terminar com aquele que é de facto o verdadeiro hino do Natal, esta música, a pessoa que escreveu esta música, ficou multimilionária, porque é a música que mais toca todos os anos, em relação a direitos do autor, não só a Mariah, que é quem a canta, mas quem escreveu a canção, ganha milhões todos os anos, porque ela toca milhões. Vamos a isto, vamos à música, a Maria Carreira, como é que chama a canção? All I want for Christmas is you, vamos à música, podem dançar como quiserem, pode ser, e vocês iam para dançar também, vocês perceberem. Vamos lá, vamos lá, vamos para dançar também. A Maria Carreira, como é que é ideal? A Maria Carreira, como é que há mais chances? O que você poderia saber Se eu quiser Eu vou Eu vou Eu vou O que eu quero Eu vou 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 Eu Eu vou Eu vou O que é isso? 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 O que é isso?